Segundo notícia, o site A Televisão, o estádio clínico de Maria João Abreu está muito complicado. Ainda segundo a mesma fonte, a atriz que se encontra internada há mais de uma semana no Hospital Garcia de Horta pode ser irreversível. Maria João Abreu vai ser hoje de forma gradual despertada da sedação profunda, mais conhecida como coma induzido. Fonte do hospital explicou que pode estar em morte cerebral, por exemplo. Só quando começar a sair do coma induzido é que vão saber como ficou. São várias as informações que surgem acerca do estado de saúde da atriz. Segundo o site A Televisão, Maria João Abreu terá sido operada mais do que duas vezes e que a cabeça está nesta altura com o dobro do tamanho. Recorde-se que já passou mais de uma semana desde que Maria João Abreu, de 57 anos, foi internada após sofrer um aneurisma cerebral. Dois dias depois de ter dado entrada no Hospital Garcia de Horta, a atriz teve um novo derrame, que complicou ainda mais o já débil estado de saúde e é esse episódio que mais preocupa a equipa médica que a acompanha. São várias as declarações de apoio a Maria João Abreu, entre elas as do marido João Soares, que fez uma grande declaração de amor à sua amada nas redes sociais. Hoje, a minha João faz anos. Ao longo dos anos que temos vivido, chegamos agora ao 13º de um total de que ainda muitos faltam por contar. E qualquer texto que escreva parece-me sempre repetir o que escrevi nos anos passados, ao assinalar este mesmo dia. E de facto, sim, trata-se de uma repetição, mas uma ampliação. O amor é repetido, mas maior, mais intenso, mais maduro, mais experiente. Assim, é a admiração, o carinho, a saudade, o interesse, o cuidado, enfim, a vida. Recorde-se que Maria João Abreu é casada com o músico João Soares e tem dois filhos, Ricardo e Miguel, do anterior casamento com o ator José Raposo. Se gostou do vídeo, por favor, subscreva o canal. Muito obrigada.